E ae pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, trazendo mais um vídeo para vocês, hoje trazendo aqui mais uma pelúcia, e hoje eu trago para vocês aqui a pelúcia do Ultraman, mais uma pelúcia que eu consegui na feirinha, já faz um bom tempo que eu consegui, mas ainda não tinha gravado, isso aqui é uma pelúcia aqui do primeiro Ultraman, que também é conhecido como Ultraman Hayat, por alguns, poucas informações eu consegui sobre essa pelúcia, mas um pouco que eu consegui na internet diz que ele é de uma coleção chamada M78 Ultraman, M78 Ultraman, se eu não me engano o M78 é o nome do planeta, onde vivem os Ultraman, a família Ultra, e ela é lançada pela Banpresto, até hoje, se eu não me engano o último que foi lançado foi o Trigger, Ultraman Trigger, desse estilo de pelúcia, mas muita pouca informação eu encontrei sobre ela, então caso vocês saibam mais alguma coisa, tem mais algumas informações, pode deixar aí nos comentários, eu paguei R$30 nela, não me arrependo, sempre curti Ultraman, e dessa vez aqui eu consegui essa pelúcia aqui, muito bonitinha, então deixa eu tentar focar aqui, minha câmera tem um pequeno problema com focos brancos, não sei porquê, ela está querendo desfocar, foca, foca a câmera, vamos focar, isso, e como vocês podem ver aqui, os olhos deles aqui é uma costura, bem dura aqui, de passagem, bem dura, aqui aquela bolinha que fica no peito dele, que pisca, quando ele está ficando fraco, também é como se fosse um botão, né, aqui os detalhes dele, parte de trás, aqui o vermelho, aqui é como se fosse uma crista que ele tem, né, todo Ultraman tem essa crista, sendo que o Ultraman serve ele até a remessa, né, como ataque especial, aqui são tipo como se fosse um, como se fosse as orelhinhas dele, né, a minha ela veio com um pequeno defeito, ela veio solta aqui, né, então eu tive que fazer aqui uma pequena manutenção, mas aparentemente acho que eu deixei ele bem alinhado, então tá bom, não tem muito problema aqui pra pelúcia, bem fofinha, infelizmente as tags foram tiradas, não sei porque eles fazem isso, né, ele vinha com uma tag, aqui, né, como se fosse um selinho, e pendurado um pedaço de papel, muito bonitinho, com todos os Ultraman em volta, né, e no meio o personagem que seria a pelúcia, e aqui está, né, o, a pelúcia do Ultraman, o primeiro Ultraman, ou Ultraman Hayata, eu sempre chamei de Ultraman Hayati, mas pelo que eu vi na internet é Hayata, muito legal mesmo, aqui, ele não fica de pé sozinho ou ele fica? Acho que não, né, é, até que ficou, até que ficou, não tinha conseguido deixar ele de pé um tempo atrás, que eu estava tentando aqui, mas agora ele ficou, bom, não tem, né, aquele grampinho, pra você poder pendurar, né, como outras miniaturas tem, mas nada demais, mais um item aqui, muito top aqui, pra minha coleção, aqui os detalhes de costura, tudo certinho, nada descosturado, muito top, muito top mesmo. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui mostrando pelúcias, dessa vez aqui a pelúcia que eu consegui do primeiro Ultraman, né, o Ultraman Hayati, ou Hayata, agora eu já não sei, já me perdi todo, mas uma pelúcia muito legal aqui, que eu consegui na feirinha, demorei pra trazer, mas pude gravar aqui agora, dessa vez aqui, para vocês. Então é isso, pessoal, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, aqui é o JTurbo e até a próxima! E câmera foca, foca, foca! JTurbo e até a próxima!